Fala pessoal, bem-vindos ao Entre Pistas! Aqui você vai ficar sabendo tudo o que os pilotos fazem entre uma corrida e outra nessa temporada da Stock Car. E eu já vou começar esse quadro com quem? Com o atual campeão Ricardinho Maurício. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Letícia! Tudo ótimo. O que a gente vai fazer hoje, Ricardinho? Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é meu dia a dia entre as corridas e aí em cima da bicicleta. Eu gosto muito de pedalar, faço com preparação física, uma grande paixão fora das pistas. Então eu vou te mostrar um pouquinho do meu dia. É isso aí. Então a gente vai das quatro rodas pras duas rodas com o Ricardinho Maurício. Dá um rolê de magrela. Vamos dar um rolezinho na minha magrela hoje. Hoje estamos aqui em Pirapora do Bom Jesus, a 50 km de São Paulo. Ricardinho já me falou que os caminhos aqui são maravilhosos. Então a gente vai bater um papo aqui com o nosso tricampeão da Stock Car e também apreciar a vista, o visual, porque a gente também é querido de Deus. Fazer um pouquinho de força e também apreciar um pouquinho do que a gente tem aí de natureza aí, que é bom pedalar aqui. Então vamos embora? Vamos lá. Ricardinho, então me conta, você começou a pedalar exatamente por quê? Bom, tudo começou. Eu corria muito a pé quando eu fazia preparação física para o Stock Car mesmo, para minhas competições. E eu estava indo em uma fase meio que não conseguia evoluir muito, por causa que eu tinha muita dor na lombar, por causa do impacto, né? O carro de corrida é duro. Então eu já estou com 42. Quando eu bati lá nos meus 40 anos, 39, 40, muita dor nas costas, lesão. É verdade que depois dos 40 anos começa a dar problema de junta? Começa a dar os problemas. E eu tenho, né, minhas L4 e L5, elas são mais comprimidas mesmo. Então eu tenho essa dificuldade de conseguir evoluir na corrida a pé. E daí eu comecei a pedalar. É muito legal pedalar com os amigos, que você acaba, lógico, fazendo força, mas alguns pedais mais longos você... É legal, você bate um papo, acaba sendo bom para a cabeça. O uso também, aqui como preparação física, tem muita subida, né? Então a gente às vezes treina, tem nossos treinos no plano, mas também tem muita altimetria. A altimetria é o tanto que você faz exercício em subida, né? E tem as marcas de cada um ali. Isso aqui é um trecho que se chama tira-saia. Então aqui deve ter dois quilômetros, assim, esse trecho com 150 metros de subida. Então são 150 metros de altimetria. Então a gente usa bastante para treinar. E agora a gente está com um pouco de velocidade, você está vendo bater um pouco de vento na cara. Mas aqui na volta, fazendo força, quando você está aqui 11 horas, meio-dia, com calor a 35 graus, 32 graus, o asfalto está apelando. Então é bem quente. Então acaba simulando, assim, um calor que a gente passa realmente dentro de um carro de corrida, né? A gente chega a 60, 65 graus de macacão. Então você ter uma tomada de decisão rápida, você estar ambientado com esse calor dentro do carro, poxa... A bicicleta ajuda e ajuda muito. Não só eu pedalo, você tem outros pilotos que pedalam, como o Tony Canaan. Você tem o próprio Atila Breu, que também gosta de pedalar. Então tem vários pilotos que gostam do esporte, praticam e só faz bem. E o pedal, ele é uma coisa que ele te dá muito condicionamento físico, né? Sim, com certeza. E aí, a gente pega uma subidinha. Não é? Gente, eu não vou nem contar pra vocês que a minha bike é elétrica, tá? Você treina mais alguma coisa? Faz treino de força? Faço treino de... Faço musculação, faço treino de mobilidade, né? Mas o foco mesmo, o principal que eu faço é o ciclismo. Eu pedalo, depende do que o treinador me passa, mas pode chegar de 280 a 400 quilômetros em uma semana. Então eu pedalo. Eu tenho mais quilometragem, mesmo sendo mais lento, eu tenho mais quilometragem em uma bicicleta. Bom dia! Bom dia! Vai que for live, hein? Boa! Aê! Vamos lá, hein? Que alegria aí, que bacana ver vocês aqui. Valeu! E vocês hoje aqui, né, Romeiros? Obrigado! Sejam bem-vindos! Obrigadão, viu? Fora que quem disse que você não faz amizade pedalando, né? Opa! Isso aí, bacana! Vamos dar pra vocês! Obrigado pra vocês também! Aproveitem! Tchau, tchau! Ó, um dia eu vou ficar assim, igual a vocês, gente! Eu sou somatizado, tudo que eu pedalo em um ano, ano passado eu pedalei acho que 12 mil quilômetros. Eu acho que eu tenho mais quilometragem na bicicleta no ano, com comparação física, comparando com o Stock Car. Então, sei lá, eu nem mensurei o quanto que eu andei de estocar no ano passado, entre treinos e corridas. Mas com certeza que eu pedalei muito mais. Vamos falar um pouquinho então da sua trajetória. Afinal de contas, você é tricampeão, tá defendendo o título esse ano. Vamos com tudo! E, mas 2020 foi um ano bem difícil, né? Muito incerto. Sem saber, né, se ia realmente acontecer, estocar. Como é que foi pra você, enfim, tirando as dificuldades que todo mundo tem, mas como atleta, receber essa notícia, né? Se dar conta de que, de repente, havia possibilidade de não ter temporada. É complicado, né? Porque não só eu, como todos que estão ali dentro vivem do automobilismo, né? Um ano sem corrida, teoricamente, o automobilismo estaria meio que acabando, né? Então, era muito importante que o campeonato 2020 acontecesse. E, graças a Deus, a Vicar e todas as outras categorias conseguiram aí, com todos esses protocolos, fazer tudo acontecer. Toda, né, toda a segurança. A gente teve que diminuir um pouco os finais de semana de corrida, porque a gente foi começar o campeonato só. Praticamente no segundo semestre. Foi tudo muito em cima. Mas pra gente foi um ano muito bom, né? Porque... Ah, sensacional! Sim. Então, a gente foi evoluindo o carro, corrida, corrida. As evoluções do Chevrolet foram acontecendo durante a temporada. Chegou na última etapa, onde todo mundo sem peso. A gente conseguiu um bom equilíbrio do carro. E a gente conseguiu levar mais um título aí. Depois de bater na trave algumas vezes aí. Eu tenho dois bici-campeonatos com meinha. Eu já tinha um campeonato com meinha. Dois bici, se não me engano, dois terceiros lugares, um quarto. Meio que batendo na trave aí. Mas acabou acontecendo aí em 2020. Um ano atípico, um ano difícil. Mas... Que entrou pra sua história, que já é uma história brilhante, né? Pera de mim. Sim. Então, assim, você é um cara que tá há 17 anos na Stock Car. É o único piloto que tem a idade da Stock Car. É isso aí. 42 anos. E que já foi, faz parte de uma geração meio que intermediária, né? Porque a gente vê... A gente tem pessoas que... Pilotos que primeiro fizeram uma carreira em outras categorias na Fórmula 1. Depois voltaram pra cá. Alguns que ficaram aqui. E você fez um pouco dos dois. Sim. Você chegou a ir pra Europa. Chegou a bater ali na Fórmula 1. Mas que tá um tempão na Stock Car. Na verdade, eu entrei num momento muito bom na Stock Car, né? Num momento certo, você achou? Num momento certo da Stock Car. Onde ela tava crescendo. Se você pegar... Televisão aberta entrou em 2000, se eu não me engano. Daí logo em seguida você teve aquela era Cacá Bueno e Juliano Lossaco. Ingo Rock, Paulo Gomes, Chico Serra correndo no Stock Car. Você correu com esses caras todos, né? Eu correi com todos esses caras aí. Era essa a oposição, né? Entre os mais velhos e os... Molecada dando trabalho pros mais experientes, pros mais velhos ali. Só que em 2003, 2004, foi aquele momento que a categoria começou a crescer. Se tocar, começou a ter um nome mais forte, ter mais visibilidade na televisão. 2004, se você olhar, foi um ano que tiveram muitos pilotos novos na categoria, né? Eu entrei, você pega a Uber, Orce, Felipe Maloui, Valdênu Brito. Tiveram vários novos pilotos que andavam de fórmula e estavam ingressando na Stock Car. Então foi o time muito certo que eu entrei na Stock Car. Em 2004 eu fiz só cinco corridas e já a partir de 2005 eu comecei a fazer a temporada completa. Tem que tudo encaixar, né? Você tem que ter as coisas acontecendo, você tem que estar pronto pra vencer, você tem que estar, como a gente fala, né? Cabeça boa, preparação física boa. Porque quando a oportunidade vem, você tem que saber usar da melhor forma possível. Numa carreira que você precisa, como todo atleta precisa de patrocínio, é sensacional, você não tem que ficar buscando patrocínio, você tem essa tranquilidade. Eu tenho um excelente patrocinador, 13 anos juntos, trabalhando. Eu acho que sempre consegui representar muito bem eles, não só dentro das pistas, mas você também tem que ter a identidade do seu patrocinador. Sim, também tem a identidade da Eurofarma. E você precisa também ter uma família por trás, né? Tem meus pais que sempre me apoiaram a vida inteira. Duas filhas incríveis. Eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho duas filhas incríveis, se torce pro pai. Então eu tenho um incentivo, assim, total da minha família, desses, da parte de preparação física. Também, imagina, eu vou viajar para as corridas, mas todo dia cedo eu vou pedalar. Final de semana são os treinos mais longos. Vou pedalar com meus amigos e vou fazer preparação física. Então você tem que ter uma família bem estruturada, as pessoas do seu lado também torcendo, te motivando, entendendo também quando você tem as derrotas, né? Porque não é... A gente está falando aqui de 2020, que foi um ano maravilhoso. Lógico, em termos de resultados na minha carreira, mas tive vários... Você vinha de assistir o seu companheiro de equipe ganhar três anos seguidos? Três anos seguidos. Não fui só eu que ganhei o campeonato sozinho. Fui eu e todos que estiveram ao meu lado. Você tem que entender muito bem o regulamento que a gente vai ter esse ano, o que você vai ter de equipamento para você tentar desempenhar o melhor resultado possível, levar o máximo de pontos possíveis para casa. Mas agora o meu foco, lógico, é o tetracambiol. E assim, eu penso sempre no próximo, nunca muito adiante, porque eu acho que você acaba pulando fases da vida e acho que a gente tem que curtir o momento que a gente está agora. Aí sempre fala, né? Você é tão bom quanto a sua última corrida na automobilinha. Estou gostando dessas frases. Então você, eu estou curtindo muito esse momento de ser tricampeão, ganhando o tricampeonato, vencendo a última prova da Stock Car. Então todo esse momento a gente tem que curtir muito, porque a gente sabe que em vida de piloto não é fácil. Expectativas para o ano de 2021, defendendo o título. Bom, é... Quem tem título na mão não quer deixar ele ir. Isso é com certeza. Aí o pessoal fala, né? O cara ser batido no ano. Mas não, Stock Car tem muitos piloto a serem batidos ali. Você pega aí... Ainda mais nesse ano, né? Oito, dez, pelo menos, com grandes chances de títulos. A gente terminou muito bem na temporada. Então o que a gente acredita, lógico, todo mundo vai trabalhar para evoluir. Mas se a gente terminou bem, eu espero ter um carro muito bom logo no início da temporada. Então isso daí nos motiva, né? Por estar vindo de um campeonato, estar vindo de uma vitória. Tudo tem que encaixar. A gente tem que ter sorte, a gente tem que ter um bom carro, o piloto tem que estar bem. Os mecânicos precisam estar bem também psicologicamente, porque a gente precisa deles, né? Num pit stop, numa parada de abastecimento, numa estratégia, num trabalho na oficina. O carro chegue legal, né? A preparação dele chegue muito boa para a pista. Então tudo tem que encaixar. Foi o que aconteceu ano passado e espero que em 2021 também a gente consiga aí, quem sabe, lutar pelo título. Acho que o mais importante é você chegar na última etapa disputando o título. Poxa, cheguei mais um ano disputando, sendo competitivo. E daí acaba sendo vários fatores que juntos você acaba levando o título. Gente, olha só, pedalamos o que, Ricardinho? Uma hora? Um pouquinho mais, vai. Mas vamos contar uma hora. Vamos contar uma hora. Foi subida, vai. Foi subida. O Ricardinho, eu mesmo com uma bike elétrica, me ajudando assim nos momentos mais difíceis, ele me deixou para trás. Realmente, não tem como ser mais rápida com você, nem na bike, esquece no carro. Mas eu adorei esse bate-papo com você, adorei conhecer um pouco mais dessa sua paixão, do seu treinamento. É isso aí, ó. Temporada 2021 com tudo. Começando agora, uma corrida atrás da outra, como a gente conversou. Vamos passo a passo, mas é focado, lógico, em chegar ao tetracampeonato. É isso aí. Então, ó, Ricardinho, gente, adorei. Até o próximo Entre Pistas. Valeu, tchau! Entre Pistas. Valeu, tchau!